Fala galera, sejam muito bem-vindos! Hoje vai ser um vídeo especial para aqueles que ainda não possuem um computador muito rápido, um processador muito potente, mas não querem parar de fazer seus estudos ou querem começar a estudar um pouco sobre edição e manipulação de imagens dentro do Photoshop. Então hoje eu vou trazer essa forma nova de utilizar o Photoshop, porém agora dentro do celular. Isso mesmo, você não viu errado, nós vamos utilizar o Photoshop dentro do celular e o melhor de tudo galera, completamente gratuito, eu nem precisei cadastrar uma conta. Então se você já sabe que esse vídeo vai te ajudar bastante, vai ser bem útil para você, deixe aqui também a sua participação, deixe também o seu comentário, compartilhe com seus amigos e amigas, tudo isso daí ajuda muito também para continuar produzindo seus conteúdos. Agora sem mais enrolação, prepara o seu celular e bora nessa! Então vamos nessa galera, já estou aqui com meus aplicativos abertos, tenho meus joguinhos, os aplicativos gerais, e no meio deles então, está aqui na direita, embaixo do Nubank, o Fotopeia, ou Fotopia, não sei como fala o nome desse aplicativo, mas enfim, o que importa é que você vai conseguir baixar esse aplicativo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai entrar no site deles e eles vão direcionar para instalar o aplicativo na sua área de trabalho, vai ficar exatamente igual o meu. Então aqui eu já consigo abrir o aplicativo, vou clicar nele, vai ter um tempo de loading de todas as ferramentas aqui, e aqui perfeito, o aplicativo já abriu e eu já consigo também movimentar, eu vejo que ele está muito pequenininho, está tudo muito apertado, mas eu já consigo então clicar na tela e arrastar aqui dentro, que eu já consigo então movimentar por todo o aplicativo, vejo que tem algumas abas aqui na direita que estavam um pouco escondidas pelo tamanho da tela, mas enfim. Então por ele estar tudo muito apertadinho, eu vou virar o meu celular em vez do formato vertical, eu vou deixar ele agora no formato horizontal, desse jeito então todo o aplicativo vai ficar com zoom absurdo, mas eu consigo pincelar como se fosse trabalhar com zoom dentro de uma imagem, então eu consigo pincelar com os dois dedos meus e diminuir o aplicativo até caber em toda a minha tela perfeitamente. Aqui eu ainda tenho algumas ferramentas que estão fechadas do lado direito, eu consigo também clicar no ícone dele para expandir um pouco mais essa tela, e novamente pincelar com os dedos para caber tudo certinho aqui na minha tela completa. Como eu falei no começo do vídeo, eu não precisei fazer nenhum cadastro de conta, absolutamente nada disso, apenas baixei o aplicativo e já está funcionando perfeitamente, depois nós vamos ver também como fazer a exportação do arquivo, como a gente vai salvar toda a nossa edição, mas por enquanto então vamos aprender a parte inicial dele, que é exatamente igual ao Photoshop. Duas ferramentas apenas que eu não consegui encontrar aqui, que seria talvez um pouquinho importante da gente utilizar, que vai ser o primeiro Camera Raw, então eu não consegui encontrar o plugin Camera Raw aqui dentro, isso daí faz um pouco de sentido, o aplicativo ele é gratuito, né? E a segunda ferramenta seria a barra de seleção do Blend If, se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui linkado no card aqui em cima, para você assistir o vídeo meu sobre Blend If. Mas de todo jeito, o aplicativo já está aqui todo em português, e o restante praticamente eu acho que é exatamente igual ao que a gente tem no computador, e eu não consegui identificar mais coisas porque eu não utilizei ele por muito tempo, mas pelo que eu entendi ele é muito parecido, só muda algum atalho e outro, alguma forma de fazer algum ajuste e etc. Então aqui para a gente começar, eu já poderia dar o novo projeto, aqui na tela central mesmo, já tem a opção de clicar nele, nesse novo projeto consigo adicionar o nome, e consigo também adicionar aqui alguns formatos diferentes, né? Por exemplo, aqui em tela, eu posso ter o formato 2K, por exemplo, ou 4K, vou colocar o 2K mesmo, poderia dar o criar aqui em cima, e perfeito, então agora eu já criei para mim uma Artboard no formato 2K, com a tela em branca, do jeitinho que a gente tem também no Photoshop. Poderia pegar aqui o meu pincel, por exemplo, ferramenta pincel, aumentar um pouco ou diminuir a sua dureza, o seu tamanho, escolher alguns formatos diferentes, alguma cor diferente também aqui na barra de cores, dois quadradinhos de cores ali, normal como a gente tem no Photoshop, e até mesmo diminuir aqui a opacidade, e o interessante é que eu tenho também aqui o slider, eu não preciso clicar na setinha e adicionar a opacidade através daqui, eu poderia clicar no nome opacidade e arrastar o meu dedo, que eu já consigo fazer a alteração do valor de ambos. Então, vou diminuir um pouco a opacidade, o fluxo, e aqui do lado, então, claro, eu vou ter a opção de nova layers, né? Então, posso criar uma nova camada, acabei de criar ela aqui, camada 1, e nessa nova camada, então, vou aumentar um pouquinho o meu pincel, e eu poderia começar a pincelar, então, por todo o programa. Eu vejo que tem um pequeno delay, né? Então, ele tem um pequeno delay quando eu movimento aqui o meu dedo, quanto maior que for o brush, com certeza esse delay vai ser também um pouco maior, mas isso daí não impossibilita que eu faça qualquer coisa que eu já faço lá dentro do programa no computador, né? Eu preciso aqui confirmar se a gente conseguiria adicionar algum outro pincel diferente, baixado da internet, se adicionar as actions também, não sei se tem a opção aqui de actions, poderia entrar aqui em janela e conferir isso daí. Então, tem aqui a opção de actions também, eu consigo adicionar ações. Então, o aplicativo, ele realmente, ele tá bem completo mesmo, pouquíssimas coisas que não possuem aqui diferente do computador. Eu vou deletar essa camada 1 aqui, eu quero, na verdade, abrir uma fotografia pra gente fazer pelo menos algum efeito aqui. Vou deletar ela então, clico e seguro por cima dela, vai aparecer a opção aqui pra mim deletar, e agora eu vou fechar também essa aba que eu acabei de abrir aqui no formato 2K. Então, ele pergunta pra mim se eu quero fechar, posso dar um ok. Agora eu vou entrar aqui em arquivo, lá no cantinho da tela, e vou dar um abrir pra pegar uma foto do meu celular. Aqui eu não tenho muitas fotos, né, tomara que não apareça nenhum nude meu. Tô brincando, não tem nada disso. Mas aqui eu consigo entrar então, por exemplo, em downloads. Downloads é tudo que eu posto lá no meu Instagram, e aqui eu tenho alguma fotografia. Eu vou puxar essa manipulação aqui minha e posso dar um ok. Então, desse jeito aqui o aplicativo vai carregar a nossa fotografia, abrir o arquivo certinho pra gente, consigo trabalhar com zoom aqui também, quando eu estico o dedo na minha tela, porém o zoom ele é um pouco travado, eu não consigo movimentar ele proporcionalmente, ele sempre vai de etapa em etapa, mas daí não é nenhum problema pra gente. E eu quero então fazer algum tipo de efeito, eu tô pensando aqui em fazer o efeito glow, que eu já até mesmo também falei aqui no meu canal, e você pode assistir esse vídeo também aqui no link na direita do card. E pra gente fazer o efeito glow, então, eu preciso primeiro duplicar essa minha camada de background. Então, eu vou clicar e segurar por cima dela, e agora eu consigo duplicar camada. Então, com essa minha camada agora de copy selecionada, eu posso entrar agora em filtro, em borrão, e vou adicionar um desfoque gaussiano. Aqui no desfoque gaussiano, eu vou decidir então pelo valor do raio, o quanto que eu quero que a luz seja espalhada pela cena. Eu vou colocar um valor um pouco mais alto aqui, como por exemplo 12 ou 13. O aplicativo ele acabou de travar, né, mostrando que ele realmente é uma cópia fiel ao nosso Photoshop do computador. Ele acabou aplicando o valor agora em 200, vou colocar o valor um pouquinho mais baixo, porém o processamento tá um pouquinho demorado também. Com algum efeito ou outro, eu vou ter que esperar um tempinho, né, porque meu celular também não possui processamento muito alto. Eu poderia até mesmo escrever o número 20 aqui na minha barra de valores, né, então eu consigo deletar também esses pixels, agora o aplicativo voltou a funcionar. Vou colocar aqui o valor 20, e eu posso dar então o ok nesse meu efeito de gaussian blur. Certo, com esse efeito agora aplicado nessa minha camada de copy, eu posso trocar o meu blend mode para screen, que vai ser aqui em português, vai ser o tela, se eu não me engano. Então aqui tá o blend mode tela, consigo selecionar ele, e agora toda a minha imagem ficou completamente iluminada, com um brilho bem interessante também, mais ou menos uma fumaça, né, rolando em toda a cena. Eu acho bem interessante esse efeito. Consigo observar o antes e o depois, clicando aqui no olho, né, que seria a parte de visualização da nossa camada, e agora até mesmo diminuir a minha opacidade ou meu fluxo, por exemplo, vou diminuir aqui o fluxo, que seria o preenchimento, um pouquinho aqui, ó, 42, já fica interessante. Vejo o antes e o depois novamente, talvez já tenha ficado bem daores daqui. Consigo trabalhar também com alguma máscara, né, se eu quisesse pegar uma máscara aqui agora, pegar o meu brush na cor preta, consigo selecionar a cor aqui completamente preta, vou dar um ok. O brush bem maior, né, com certeza, ele tá muito pequenininho. Colocar no tamanho máximo dele, que ainda é muito pequeno. Eu vou diminuir bastante aqui a minha opacidade. A opacidade aqui, mais ou menos em 18. Vou diminuir também o meu fluxo. Então, mais ou menos aqui também, próximo de 18. Eu queria até mesmo esse meu brush bem maior do que ele tá agora, mas eu acho que não tem jeito de fazer isso. Então, perfeito. Vou utilizar esse brush aqui mesmo. Eu consigo, então, ir limpando agora por toda essa parte aqui da máscara, né, retirando esse meu efeito de brilho, que eu acabei de adicionar através da ferramenta Gaussian Blur e é o Blend Mode de tela, né. Então, eu consigo retirar esse meu efeito aqui da cena. E dessa maneira, eu vou construindo também um tipo de vinheta ao contrário, né. O programa, ele tá travando um pouquinho. Galera, o programa acabou de fechar aqui. Eu acabei esquecendo de falar sobre uma coisa importante também, porque ele tem bastante propaganda, né. Então, praticamente tudo que tem no celular, né, possui também bastante propaganda, principalmente esses aplicativos que são gratuitos e eu estou sem a internet conectada. Então, ele acabou fechando o aplicativo. Mas eu vou fazer todo o processo aqui de novo e a gente consegue finalizar esse tutorial. Então, beleza. Tinha parado aqui nessa parte. Estava descendo também o meu preenchimento, né. Colocando um valor bem mais baixo aqui, que seria o fluxo. Consigo observar novamente o antes e depois. Eu não vou fazer nenhum ajuste na máscara, porque tô com medo de acontecer exatamente o mesmo de antes. E vou considerar, então, que esse efeito foi concluído e agora eu quero somente salvar essa minha fotografia. Então, eu poderia entrar agora aqui em arquivo novamente e aqui eu já tenho também a opção de publicar online. Ou seja, eu já consigo publicar nesses sites que já tem também aqui pré-determinado, né, lá no Photopeia. Provavelmente tem algum banco de dados. Ou então aqui em exportar como, que seria a opção mais comum da gente salvar pra dentro do nosso celular. Vou selecionar a opção aqui, por exemplo, JPEG ou JPEG. Então, agora já vai aparecer a aba de configurações pra gente. Consigo colocar aqui uma qualidade, por exemplo, de 80%. Perfeito. Vou clicar pra fora. As dimensões da minha imagem já estão certas. Consigo clicar agora em salvar. Se o aplicativo vai perguntar pra gente qual vai ser o nome que a gente quer e vou colocar agora baixar. Ele vai iniciar o download e provavelmente salvar lá dentro da pasta minha de downloads aqui dentro do celular. E assim, dessa maneira, a gente consegue, então, fazer vários tipos de estudos. A gente consegue, então, utilizar finalmente Photoshop sem ter um computador muito potente e até mesmo sem ter um celular muito potente. O meu celular é o A30 da Samsung. Ele nem é um celular tão potente assim. Tá carregado de coisa. Ele tá muito pesado de arquivos. Então, do mesmo jeito, rolou bem, né? Travou um pouquinho lá no Gaussian Blur. Mas vamos dizer assim que até que rolou bem tudo isso daí. Ele é um pouco limitado, né? A gente conseguiu perceber algumas coisas aqui, como, por exemplo, o espaço. Então, se a gente estivesse trabalhando por cima de algum tablet, com certeza seria um pouco mais gostoso, vamos dizer. A gente vai conseguir observar com mais facilidade tudo isso. Mas, do mesmo jeito, galera, tá tudo aqui pronto pra gente utilizar. Novamente falando, gratuito, sem utilizar, sem cadarçar nenhuma conta. Algumas propagandas, né? Com toda certeza. Mas acho que isso daí não vai atrapalhar o processo criativo de ninguém. Então, é isso aí, galera. Fica essa grande dica pra todo mundo. Agora não tem desculpa de ninguém mais conseguir fazer seus estudos dentro do Photoshop. Assista meus outros vídeos também. Tem muito tutorial, muito conteúdo aqui dentro. Se você gostou desse vídeo e tá assistindo até aqui, deixa também o seu apoio. Vou lembrar novamente disso, né? Mas deixa aqui o seu apoio. compartilha com seus amigos e amigas todo o apoio, na verdade. Ele é muito bem aproveitado, muito bem agradecido por mim. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto